Veio no zap! Galera, não dá! Até o Silvio Santos tá zoando com o Palmeiras. Vamos ver? Eu vou zoar! Eu vou zoar, hein? Eu vou zoar! É, é, pediram... Mas é uma brincadeira, mas eu vou zoar, hein? Maestro, qual é... A música! Vamos ver qual é a música! Oi! Ai, que coisa! Pra que fazer isso? Chupa Palmeiras! Ai, que coisa! Pra que fazer isso? Ai, vai que fazer isso? Ai, que coisa! Não! É, é, é! Mas quando ganha, ninguém zua! Mas quando perde, fica essa zoeira! Vai, que coisa! É pro desejar ele dar áudio mesmo, né? Ai, que coisa! Pra que fazer isso? Tchau! Ai, que coisa! É isso aí, patrão! Boa! Vamos lá, vamos zoar o Palmeiras, que o Corinthians foi zoado a vida inteira, agora é a vez da palmeirada. É o seguinte, venha no zap.com, o canal que libera a memória do seu celular. Ó, chegou, acabou de avisar que a minha pizza tá pronta. É o seguinte, Claudinha, não corta não, vai assim mesmo. Ó, gostou do canal? Dá um like, curta, compartilhe. E o que mais tem que fazer? Inscreva-se no canal, valeu? Até a próxima! Veio no zap!